tem uma arma apontada para você você já sabe como é que funciona você vai descer do carro gritando falando coisa só porque você supostamente é conhecido tá me abordando porque mano vai ser o papel desce do carro boa tarde boa noite bom dia o que hora que for ficar quieto vai trazer aproximação para você não no olho do cara seja o contraventor já então você vai dar mais força para isso da motiva né seja inteligente o que o momento não é o momento de discutir a bola de ficar quieto